Para muitos, o grande comunicador do rádio e da TV brasileira. Abelardo Barbosa, o Chacrinha, se transformou num espetáculo teatral que já foi visto por mais de 200 mil pessoas em temporadas no Rio e em São Paulo. Com o texto do Pedro Bial e do Rodrigo Nogueira, direção do Andrusha Waddington, Chacrinha, o musical, chega a BH por uma curta temporada. No palco, o ator Stepana Cercian emociona a plateia que reencontra o carisma do velho guerreiro. Ele é um campeão de audiência, ele é o maior comunicador que o Brasil já teve. Depois dele não surgiu mais ninguém, assim, completo, que eu digo. Se você pegar todos os apresentadores de televisão no Brasil, cada um pode ter uma característica dele, mas nenhum tem a capacidade de comunicação imediata, a coisa extraordinariamente revolucionária, o Chacrinha é um cara que mudou a maneira de se fazer. A televisão foi obrigada a mudar, a criar uma linguagem para ele, porque antigamente todo mundo era assim, era uma câmera e a pessoa falando para ele. Ele obrigou a televisão a se mexer, invadir a lente, enfiava o dedo na câmera e blá 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 blá. Então, tudo o que ele fez foi assim. Meu filho, eu estou aqui para confundir, e não para explicar. Eu vim para confundir, eu não estou aqui para explicar. O espetáculo é dividido em dois atos, né? O primeiro ato é o Chacrinha desde criança, vindo lá do Nordeste, de Pernambuco, interior, indo para porra. Então, mostra ele de oito anos de idade, e esse primeiro ato é mostrado como se fosse um cordel, né? Com personagens e um cenário maravilhoso do Grim Cardi com os figurinos da Fláudia Cúpia, que também são, descreve aquele cordel nordestino, aquele pastel. E depois vem o Chacrinha com todas as suas características, uma personalidade fortíssima, um nervoso extremo. de cada programa para ele era uma tortura, ele pensava que sentia dor de barriga e ia ficar doente, e achava que não ia conseguir fazer. Ele sofria muito para quando chegar lá, se soltar. O grande desafio do espetáculo para mim sempre era ele. Todo mundo que vai lá não vai conhecer um personagem, vai reencontrar alguém. Eles querem ver o Chacrinha que cada um tinha na sua cabeça. E ao mesmo tempo tinha que mostrar o Abelardo Barbosa, ou essa coisa. Então, eu sempre falo, você de cartola, buzina na mão, abacaxi, bacalhau, tem vários elementos do Chacrinha, tão carnavalesco, tão forte, que se você olha, você identifica, fala, ah, é o Chacrinha. Mas logo em seguida, eu entro só de cueca, em cena, de cueca, samogazão e chapéu. Então, eu sabia que... e boné, eu sabia que... o que eu tinha que fazer com que as pessoas acreditassem no Chacrinha sem fantasia, porque é o ser humano. O Chacrinha, como alguns personagens, são muito imitados por todo mundo. Você entra num táxi, o motorista sabe, alô, Terezinha, você entra no lugar, o Silvio Santos, todo mundo, ah, ah. Então, é um negócio que todo mundo acha que sabe imitar. E aí eu procurei justamente seguir um caminho inverso do que seria descobrir o Chacrinha de fora pra dentro. Vou imitar, vou procurar a voz. Eu falei, acho que aí eu vou quebrar a cara. E aí resolvi pegar o texto e começar a estudar e ensaiando e fazendo como se eu estivesse fazendo um personagem qualquer. Que personagem era esse? É um homem, né, um acompanhamento, um pai de família, com sonhos e com coisa, com uma personalidade fora do comum de forte, um sonhador que acreditava absolutamente e que ao mesmo tempo era um pai de família cuja preocupação era o mesmo de qualquer trabalhador. É ir trabalhar pra trazer comida pra botar na mesa. Isso era o Chacrinha. Escuta o que eu vou te dizer. Em televisão, nada se cria, tudo se copia. Eu já aguardo aqui, porque eu quero também o pneu de Jéssica. O Brasil tá precisando demais o tempo todo é de conhecer um pouco sua história, porque a juventude às vezes fica perdida porque ela pensa que o mundo começou com ela. Nunca existiu no Brasil uma vitrine com tanta diversidade musical como existiu o Chacrinha. Então, toda a história da música brasileira, depois dos anos 50, dele no rádio, mas quando ele tava... Todo mundo passou pelo Chacrinha. E era uma coisa que era assim, no mesmo programa cantava Caetano Veloso, o Chibuac, e cantava Nelson Nedi. Tem tudo ali, quer dizer, porque é bem a mostra do universo que o Chacrinha tinha. E as pessoas, todas artistas de grande sucesso. O Roberto Carlos foi o cantor mascarado do Chacrinha, imagina o Roberto Carlos de Márcio. Ele foi lá que ele virou o rei da juventude. Foi o Chacrinha que deu esse título a ele. Então, é um personagem extraordinário. Avelar do Parcosa Está com tudo e não está prosa O menino levantou a beca Chacrinha faz Chacrinha na música discoteca Ó Teresinha, ó Teresinha É um barato cassino do Chacrinha Ó Teresinha, ó Teresinha É um barato cassino do Chacrinha